Esse é o Giovanni Mandelão Deixa eu vim Breca, 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 breca não E aí DJ Blakes? Nossa escura porra, só Mandelão original A partir de agora, desse exato momento, você pode se preparar, tá? E aí DJ Blakes? Tem pior é o dano norte Tem pior é o dano norte Tem pior é o dano sul Dois dá para dar, teleca, teleca com pitchで Dois dá para dar, teleca, teleca com pitch bu O DJ Black já tá louco no bailão Tá comendo as gostosas, a mina que tem condão Tá bonito ele pra vir, pra ver a mão da pião Tá bonito ele pra vir, pra ver a mão da pião A Jadão disseram que o Mec, a novia se amarra A Jadão disseram que o Mec, a novia do de Brasa Ele cortou, ela passa, ele picou Ela arrasava, vai pro sete ano Vai, 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 vai pro sete ano Esse é o Giovanni Madelão Deixa vim, breca, 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 breca não E aí DJ Blacks, lança as pura porra Essa manda é a original Vai droga, vai droguinha é feia A Jadão disseram que o Mec, a novia do de Brasa E aí DJ Blacks